Orla 500, Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás, muitos deixaram os grandes centros urbanos e escolheram o local como lar. Tranquilidade, conforto e liberdade para a família, mais segurança, maior contato com a natureza e as belezas da região eram as principais motivações. A gradativa falência do poder público municipal foi agravando a situação. Moradores do Orla 500 começaram a ver seu investimento em dias melhores serem trocados por violência, depredação de seus bens, sujeira, escuridão e total falta de ordem pública no quintal de seus lares. Eu tenho hoje 35 anos, venho aqui desde os meus 5 anos de idade, aqui para o Orla 500, e a gente veio adquirir um imóvel no mês de 1993, já tinha uns 12 anos. E aqui sempre foi um lugar maravilhoso, sempre foi um lugar bonito. Pessoas que também pensavam que o poder público ia estar entrando aqui e resolvendo os problemas, com essa esperança. Tem muitas pessoas ainda com essa esperança. Então o poder público trata-se aqui como uma área rural ou uma área que não tem necessidade de estrutura. Com a perda de estrutura e segurança, nos últimos dois anos teve um registro de assalto, teve vários boletins de ocorrência aqui dentro do Orla. Inclusive a casa do meu pai, que foi assaltada, invadiram a casa. A gente não tinha grade, porque a gente não se preocupava com isso. A gente foi obrigado a colocar grades na janela, que dá um contraste com o Orla 500, que é um lugar em que a gente vinha ter paz, buscar paz, sair daquele contexto da cidade grande, da violência da cidade grande. E a gente foi encontrar um pouco dessa realidade do Rio aqui. Na ausência do poder público municipal, o caos se instaurou. E quando o poder público municipal não age, a população se une ou sucumbe ao caos. É um projeto de recuperação e manejo da Ristinga, que envolve a princípio o loteamento do Orla 500. E ele foi desenvolvido em função da ausência que nós sentimos do poder público aqui com relação a essa faixa da vegetação. Ela estava crescendo, sem controle, sem nenhum manejo. E nós vimos que ela tem um grande potencial para as pessoas que vivem aqui, em função da relação que ela tem com a área e o loteamento e a vegetação. Tem o apoio do poder público e esse projeto não segue a gente. Por quê? Nós precisamos de ajuda e fiscalização, porque há muitas pessoas que vêm aqui, que pisoteiam, que invadem, que jogam o lixo. E nós sozinhos não damos conta disso. Hoje, o Orla 500 e seus moradores assumiram a carga de trabalho que deveria ser da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Ao ocupar esse vazio deixado pelo poder público municipal, criou-se espaço e força para os moradores do Orla 500 reivindicarem o fechamento do loteamento em nome da segurança e bem viver. Quando cheguei aqui, fiquei maravilhada, um lugar muito bonito, tudo limpinho, tudo certinho, sem violência. E daqui para frente, desses quatro anos, só fui vendo as coisas se deteriorando. A ausência do poder público faz com que a gente não tenha mais segurança. A falta do poder público faz com que a gente tenha as ruas e a praia suja. A falta do poder público faz com que os moradores estejam se fechando cada vez mais. E a poda de árvores, tudo isso dependendo do aval de uma prefeitura que não aparece, do governo do Estado, que não asfalta a via. Até mesmo para entrar no loteamento, nós temos dificuldade de passar com o carro, porque é cheio de buraco. Se por acaso nós tivermos alguma iniciativa de arrumar, seremos multados. Então, eu acho que o Orla 500 precisa de atenção, precisa de cuidado. Reivindicação essa garantida legalmente sob a redação final do projeto de lei número 2725 de 2011, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, aguardando a análise final no Senado Federal desde 2014, como projeto de lei da Câmara número 109. Legenda Adriana Zanotto